Oi pessoal, eu recebi uma pergunta e achei super interessante. Clara de ovo é realmente boa para pele? Se você gosta desse tipo de dicas, aqui no meu canal você vai encontrar várias. Para os cabelos, para pele, dicas de tratamentos estéticos, disfunções estéticas, tem muito conteúdo interessante por aqui. Você pode curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e ainda deixar suas dúvidas nos comentários. Existem aqueles manuscritos antigos, lá do Egito, mostrando que desde antigamente já se fazia essa receita milenar usando clara de ovo na pele e até nos cabelos. E realmente isso é algo que funciona bastante. A clara de ovo, ela contém 69 proteínas principais, não é só a albumina que todo mundo fala não. E apesar desse mecanismo de ação dessas proteínas na pele ainda não estar muito claro, alguns pesquisadores franceses publicaram um estudo em 2006, onde ficou comprovado a melhora na pele. Além disso, a clara de ovo contém vitamina A, que pode auxiliar na cicatrização de feridas e também promover um efeito lifting, daquela esticadinha que a gente gosta. E essa receita é muito fácil, não chega nem a ser uma receita. Você só precisa separar a clara da gema e também se você quiser, você pode adicionar alguns outros alimentos para dar uma potencializada no resultado. Mas apesar que o ovo, ele é muito bom sozinho. Alimentos como o óleo de coco, o mel, o amido de milho, também podem ser adicionados e você faz essa mistura e aplica diretamente na pele. A dica é deixar a clara de ovo penetrando na pele, a pele absorvendo toda essa mistura por pelo menos 10 a 15 minutos. Depois você pode enxaguar com água corrente. Você com certeza vai perceber o benefício dessa aplicação de ovo e você pode até fazer com uma certa recorrência, uma vez por semana ou a cada 10 dias. Eu sei que vocês pedem bastante essas dicas caseiras, então eu espero que vocês aproveitem essa. Um beijo e até a semana que vem! Tchau!